Música Abrindo Ecologia em Ação, desta semana vamos conversar com vocês sobre a Alameda Bristland e seu projeto de modificação da mobilidade. É um projeto executado por uma empreiteira contratada por licitação pela Prefeitura Municipal de Joinville e o que se viu nas obras é algo que foge totalmente aos princípios de gestão da qualidade e de gestão ambiental. A obra movimentou bastante solo, onde estavam alojadas uma rede de raízes, um substrato de raízes. E vocês sabem que essas palmeiras imperiais que tem 80, quase 100 metros de altitude, elas para se manterem no equilíbrio, elas necessitam um sistema radicular, não de profundidade, mas um sistema radicular horizontal. Então, quando a Rua das Palmeiras foi urbanizada, há 40 anos atrás, ela recebeu muito solo fértil e as raízes estabeleceram um novo equilíbrio para as árvores. E essas palmeiras, então, nesses 40 anos, se mantiveram em pé porque o sistema radicular se restabeleceu na parte da jardinagem e na parte do substrato que foi colocado acima do pavimento, da parte onde havia o antigo asfalto. Hoje, esse equilíbrio das palmeiras está correndo um grande e um sério risco. As imagens que vocês estão vendo aí mostram como é que as raízes, que são verdadeiras mangueiras que puxam a água do solo para a planta, que a folha lá em cima, o penacho de folhas das palmeiras, elas funcionam como bombas. Quando o sol bate na folha, ela exige que a folha puxe água através das raízes e pelo tronco, pelo fuste. E se você cortou a mangueira lá embaixo, a mangueira está puxando em falso. Nenhuma bomba funciona puxando água se ela não está mergulhada dentro da água, se não é tirada o ar, o ar é dentro da mangueira. Essas raízes das palmeiras são iguaizinhas às outras árvores, elas chupam a água através de pequenos capilares. Se o capilar foi cortado e ficou no ar exposto, o que acontece? Entra ar no sistema radicular e ele morre, ele seca. Foi feito um corte, devia ter sido feita imediatamente a mureta, que está sendo construída ainda, e fechado entre a mureta que foi construída e o fosso que ficou entre a mureta e ovo e a parte do solo, e as raízes podem ser fechadas imediatamente. Nós estamos com raízes expostas há mais de dois meses e vão ficar ainda expostas. E o pior ainda é que a gente conseguiu filmar o rodado dos caminhões passando em cima das raízes, encostadinho nas palmeiras, na parte de baixo da palmeira. E o pior ainda é que a gente conseguiu filmar o rodado dos caminhões passando em cima das raízes. E o pior ainda é que a gente conseguiu filmar o rodado dos caminhões passando em cima das raízes. E está sendo colocado em cima dos canteiros que ficaram verdes, onde estão alojadas todas as raízes das palmeiras, a parte que sobrou de raízes, está sendo colocado material de construção em cima. Estão afogando, estão esmagando as raízes. São pedras, aquelas pedras que estavam na Rua do Príncipe, onde estavam esculpidos os nomes. Estão tudo perto do Palácio dos Príncipes, da Casa dos Príncipes, em cima das raízes das palmeiras. Não bate água, não bate sol e a pressão dessas pedras é muito grande. Estão tudo perto do Palácio dos Príncipes, em cima das raízes das palmeiras. Estão tudo perto do Palácio dos Príncipes, em cima das raízes. Montar um alojamento em cima da parte verde das raízes. Estão tudo perto do Palácio dos Príncipes, em cima das raízes das palmeiras. Estão tudo perto do Palácio dos Príncipes, em cima das raízes das palmeiras. Amém. Pedras tem ferimento nas palmeiras. A primeira palmeira do lado esquerdo, para quem olha da Casa dos Príncipes para a Rua do Príncipe, a última palmeira lá na Rua do Príncipe já está morta, já mataram. A secção foi tão violenta que ela já morreu, está morta, já caíram todas as folhas. Está só o palito, quem anda embaixo e não olha para cima não vê que já tem uma palmeira morta. A CIDADE NO BRASIL 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 Não existe uma placa indicando os donos do projeto, os autores do projeto da reorganização da Rua das Palmeiras, da Alameda Bristland. Não tem o nome do engenheiro, nem do arquiteto. A iniciativa privada é obrigada a colocar isso visualmente, com transparência, para qualquer pessoa que passe na frente da condição, sabe quem é o engenheiro, o RT, o nome dele, a responsabilidade dele, a profissão, a especialidade dele, dois, três, quatro, cinco engenheiros diferentes. Aí na rua, na obra da prefeitura, o empreiteiro não tem engenheiro, não colocou a placa, não tem RT, não tem responsável técnico. Por que esse desleixo para com o contribuinte? Uma rua como a Rua das Palmeiras, como a Alameda Bristland, para fazer uma revitalização, um novo arranjo, é uma operação super, super delicada, gente. Não se faz facão isso. Nós estamos fazendo com facão. Não tem ninguém preparado para saber o que é a raiz da palmeira. Eu escutei um operário dizendo que a raiz da palmeira vai a 15 metros de profundidade. palhaçada. Falta de informação. Qualquer projeto, na Fundema ou na Fátima, tem que dizer qual é o gerenciamento ambiental da obra. E uma obra dessa é só gerenciamento ambiental. Só. Não tem um engenheiro ambiental lá, não tem nenhum biólogo lá, tomando conta dos tratores. Um absurdo, gente. Depois que morreram as palmeiras, isso não acontece de uma hora para outra? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Estão escondendo os responsáveis técnicos pela execução da obra. Nós temos que ter o engenheiro pela elaboração do projeto, os engenheiros. E nós temos que ter os engenheiros, ou os engenheiros e biólogos, responsáveis pela implantação do projeto. Tem que cuidar da raiz da palmeira. A única coisa que tem que cuidar, não tem uma fita de isolamento. Tudo depositado em cima das raízes. Caminhões massacrando as raízes. Quando vem carregado, eles passam tão vento que eles corregam com o pneu em cima da base da palmeira. Gente, eu vou mostrar as imagens para vocês. Vocês que tirem as conclusões que vocês acharem necessárias e julgarem se é ou não é uma coisa errada que está sendo feita. A prefeitura, mais uma vez, claudicou porque não tem um plaquetário de transparência. Tem uma placa enorme lá de propaganda política. Mas não tem nenhum técnico, o nome de um engenheiro, o nome de um responsável, nem uma ART. O CREA está totalmente ausente nesta obra. É obrigação identificar o técnico responsável pelas obras. Não tem. Portanto, estão aí as imagens. E para que vocês julguem de que forma é aplicado o nosso dinheiro. Ninguém tem compromisso com nada. É tudo feito como se diz na gíria, nas coxas. É uma vergonha. Depois dizem que eu sou chato. É isso aí. Até já. Já voltamos no segundo bloco. Neste segundo bloco, vamos continuar falando ainda sobre a Alameda, a Bristline, e a anti-engenharia que foi aplicada nessa obra. Essa obra chama-se Gambiarra da Engenharia. Olha só o desperdício, o material que foi jogado nessa cova. Olha quanto material que está impactando as raízes. Cimento, pedra, lixo. Gente, isso é uma gambiarra, não é obra de gente. Olha o lixo, gente. Olha a garrafa de Coca-Cola. Que legal. Vamos lá na Rua das Palmeiras ver. Até uma placa de sinalização foi enterrada. Lá está sendo mostrada debaixo do lixão. Isso é Rua das Palmeiras em obras. Olha só quanto material jogado em cima das raízes das palmeiras. Massacrando as raízes que estão a flor. Debaixo da grama já tem raiz. Não é possível tanto lixo assim. Quanto lixo, gente. Olha só a organização. Olha até uma fralda descartada foi aí. A mamãezinha trocou a fralda do neném e jogou na Rua das Palmeiras. Que legal. Quanto turista está visitando isso aí. Olha só a gambiarra. Gente, não existe essa engenharia. Só em Joinville. Só em Joinville. É só rindo, sabe? O dinheiro do contribuinte realmente é jogado no lixo. Gente, não é possível. Não é possível. Não tem organização nessa obra. Os caras não têm fita de isolamento. É uma obra extremamente delicada que não se poderia fazer isso. Não podia. Tinha que ter engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo. Tudo acompanhando para não estragarem a grama, não estragarem as raízes, não estragarem as palmeiras que foram golpeadas. Olha o lixo concreto em cima das raízes aí. As raízes todas chupando em falso o ar. Estão mortas já. Olha aí o lixo, o cimento jogado fora. Olha o desperdício. É impressionante. A gambiarra que está sendo aplicada nessa obra é um canteiro demonstrativo de como não se deve fazer engenharia. Olha aí, olha. É impressionante. Vamos ver, vamos ver. Olha só o que foi colocado em cima das raízes. Mais paralelipípto, mais material jogado entre a mureta e o solo. Olha o lixo. Olha o material de construção, folhas caídas. Não tem conservação, não tem limpeza na obra. Não foi aplicado os princípios da norma da qualidade da ISO 9001. Nem na norma da ecologia do meio ambiente da ISO 14001. Não foi o empreiteiro, não tem nem engenheiro. Olha só o piso que foi colocado em cima das raízes, que estão logo debaixo da grama. Olha o piso. Compactaram. Se não mataram a raiz no corte, mataram pelo peso. Impressionante. Não existe nenhuma orientação de cuidados com as raízes. Olha aí, olha só. É impressionante isso aí. O cara é pedreiro? Não, o resto que se lixe. O meu trabalho aqui é fazer o caminho aqui, fazer a mureta e o resto não me interessa. Não é de minha responsabilidade. Não existe gerenciamento ambiental. Olha aí, areia em cima, pedra em cima, olha as raízes todas. Não. Não existem palavras para expressar esta anti-engenharia, essa gambiarra da engenharia. Dessas obras licitadas pela prefeitura de Sheinville. Não tem auditoria ambiental, não tem... Olha as luvas jogadas por aí. Lixo. Material em cima das raízes. Olha, no fundo, a casa dos príncipes. Vocês podem admitir um negócio desse? Que o cara vai fazer o telhado da tua casa e destrói todo o teu jardim? Ou que o cara vai fazer uma pracinha, um pátio de estacionamento e destrói todo o teu jardim? Toda a tua vegetação, todos os teus tratamentos especiais do teu jardim? Olha ali, olha. O caminhão quase atropelou a palmeira. Olha o rastro do caminhão. O lixo jogado. O desperdício de material. Olha. Impressionante. Olha os golpes que foram dados na palmeira. É golpe de tratura. É pedra jogada em cima do tronco. Olha aí. As imagens mostram realmente que não houve nenhum gerenciamento ambiental. Não houve nenhuma fiscalização. Não houve treinamento dos empregados. Não houve nada. Ali não interessa as palmeiras. Interessa só fazer a obra. O cara vai ganhar o dinheiro da obra, vai distribuir o dinheiro. Hã? Mas a palmeira é uma coisa secundária. O alojamento em cima das palmeiras. Olha aí, olha. Alojamento. Colocaram o alojamento em cima dos canteiros. Dos operários. Olha o lixo. Olha ali, olha. Impressionante. Estão caminhando em cima da grama o tempo todo. Olha o alojamento aí. Olha. Acampamento dos operários. A gambiera. O ministério do trabalho devia vir aqui e ver que tem mão de obra escrava. E não tem sanitário. Tem só um pipivagem ali. Um conternezinho azul. Onde os caras fazem as necessidades. Horrível. Horrível. Olha o pisoteamento. O esmagamento das raízes. Olha a roupa jogada. Lixo jogado. Olha. É um modelo para a cidade. A maior cidade do estado. Um modelo da engenharia. Modelo. Olha aí, olha. O trator chegou ali, escarificou em cima das raízes. Moeu a grama e moeu as raízes. Olha aí o que o trator fez. Vocês acham que essa palmeira vai sobreviver? Agora ela ainda fica. Mas daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, você não vê os resultados. Olha o lixo ali, olha. Olha só. Que bagunça. Que estrago de material. É triste. É muito triste isso aí. Olha o material em cima das raízes, olha. O saco de cimento. O lixo. As ferramentas. Tudo jogado. É impressionante. Eu faço um convite para os contribuintes de Janilha que visitem a Rua das Palmeiras. Que vejam o que está acontecendo lá. Os operários não têm EPI, não têm capacete, não têm uniforme. Eles não vestem a camisa da empresa que ganhou essa licitação para esse serviço aí. Uma sujeira. Uma sujeira. Um lixo. É cimento por todos os lados, em cima da grama, matando as raízes. Esmagando as raízes. Os vereadores de Janilha deviam estar aí todos os dias fiscalizando essa obra. Quais são os vereadores? Recebi um telefonema dos Mari Fritz, preocupado com essa gambiarra que estão fazendo na Rua das Palmeiras, na Alameda Bristol. Os Mari estão preocupados. E certamente ele vai apresentar na câmera esse vídeo, mostrando para os jovem vilenses onde é que está ficando o nosso dinheiro. Onde é que estão aplicando o dinheiro? De que forma? É uma anti-engenharia isso. Olha aí o cimento em cima. Olha. Impressionante. Olha. Tambores. Tudo jogado. Tudo lançado. Não tem um container para receber saco vazio de cimento. Não existe reciclagem de nada. Não existe. Não tem. Está tudo jogado. Bagunça. Bagunça. Olha as raízes. Todas secas. Chupando ar em falso. Estão lá os operários. Reunidos. Discutindo. A obra. Olha aí. Não tem botinha. Estão trabalhando com bermuda. O Ministério trabalhou. Onde é que estão os capacetes? Alguns estão de luva. Isso aí está certo. Mas a grande maioria. Esmagadora. A maioria dos operários. Não estão corretamente vestidos com equipamento de proteção individual. Não existe identificação dos operários. Você não sabe quem é operário da obra. Quem não é operário da obra. Isso tem que ser visto. O Ministério do Trabalho está aí. Uma autuação facinha de fazer. Mas não tem um que esteja corretamente. Com a indumentária correta para a obra. Não existe identificação. Não existe uma camisa com o logo da empresa que está fazendo o serviço. Não encontrei nenhum engenheiro nessa minha auditoria que eu fiz aí. Fiquei quase uma hora e não encontrei um engenheiro sequer. Então, as imagens, elas falam muito. Olha, a indumentária. Não tem capacete. Não tem camisa de identificação. Trabalham de bermuda, chinelo de dedo. Como é que pode? O Ministério do Trabalho não permite isso. Em obras de engenharia civil, tem que ter a indumentária correta. O EPI, equipamento de proteção individual. Isso, então, nós não estamos vendo. Nós não estamos observando. Qualquer empreendedor que tiver na construção civil uma não conformidade quanto ao EPI, ela é multada pelo fiscal do Ministério do Trabalho. Quem trabalha na iniciativa privada tem que atender toda a legislação. A Prefeitura não atende a legislação. Os empreendedores da Prefeitura não são treinados para isso. Não tem no contrato que eles têm que usar um EPI. Não tem no contrato. É um drama. Não tem luva. É bermuda. Eles estão fumando na obra. Olha lá. Olha a Coca-Cola aí. É um lixo. Aí fica difícil da maior cidade do Estado. Agora o Plaquetário. Onde é que estão os engenheiros dispensados pela obra? Onde? Só tem propaganda política aí, olha. Quem financiou? De onde veio o dinheiro? Quem é que fez o projeto de uma maneira geral? Mas não tem engenheiro que é o responsável pela elaboração do projeto. Não tem engenheiro que é responsável pela execução da obra. O CREA está com a palavra. Cabe ao CREA resolver esse assunto. Cabe ao CREA fiscalizar. E nós, em Joinville, nós temos uma inspetoria regional. Onde é que estão os engenheiros desse trabalho aqui? Este programa, então, vai concluindo mais uma apresentação, convidando vocês para o próximo programa Ecologia em Ação. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí